Calma, toma aí, calma, calma Tem um xuxa já, tá? Calma aí, meu volume tá muito alto Calma aí Boa volta Um x2, NJ Calma, calma Muito alto esse cara É você e eles, NJ É você e eles, NJ Tá querendo na faca, NJ Não deixa, NJ É você, NJ É, NJ Respeita o pai, Respeita o pai Respeita, Respeita o pai Respeita o pai